A plataforma Agilin nasceu com um único propósito, revolucionar a construção civil. Para isso, estamos transformando barreiras em conexões, excesso de dados em resultado, desperdícios em produtividade. Muitos acham isso uma utopia, mas para os nossos clientes, isso já é uma realidade. Estamos criando um novo paradigma de planejamento e controle de obras. E nossa missão só vai estar cumprida quando o maior número de canteiros no Brasil e no mundo souberem sim que é possível fazer uma gestão com excelência, com alta produtividade e digitalização dos seus processos. Isso é o futuro, isto é Agilin. Olá pessoal, tudo bom? Estamos aqui começando o nosso Avalcash, esse evento que mescla empreendedorismo, inovação e boas práticas de engenharia. Para estar presenteando os nossos clientes, sempre com grandes nomes do mercado da construção civil e do mercado imobiliário. Hoje a gente está com uma edição super especial desse nosso evento. Estamos aqui com o Rodrigo Carazoli, gerente-geral de inovação da ArcelonMittal. E o Gustavo Canaan, diretor comercial da ArcelonMittal. Então é um grande prazer estar aqui com vocês dois. Estamos aqui com presença de renome nacional, uma empresa multinacional, uma das maiores produtoras de aços do mundo. Então é um prazer enorme, é um orgulho muito grande de ter vocês aqui nesse nosso evento. Muito obrigado pela participação. E vamos direto ao assunto, vamos começar aqui com perguntas para enriquecer a base de conhecimento de todos os nossos parceiros, todos os nossos clientes. E já indo nessa pegada de inovação, queria passar aqui a bola já para o Gustavo. E como a gente está nessa pegada de inovação, desse meio de startups, de scale-ups. Queria, Gustavo, que tu fizesse um pitch apresentando a ArcelonMittal para os nossos parceiros, para os nossos clientes, para os empresários que estão assistindo a gente. Reforçando, todos conhecem a gigante que é a ArcelonMittal, mas reforçando o posicionamento de vocês nesse mercado. Boa noite, pessoal. Primeiramente, obrigado, André. Boa noite a todos aí. Para nós é um prazer imenso estar aqui hoje. Realmente, para nós, como eu falei, é uma alegria estar aqui e fazer parte desse ecossistema aí, dessa inovação. A ArcelonMittal, André, ela é uma, como você falou, é uma produtora de aço. Ela é líder mundial de produção de aço no mundo. Ela está presente nos cinco continentes. Ela produz tanto aços planos quanto aços longos para as cadeias de indústrias automotivas, indústria da construção civil, indústria metal-mecânica. E no Brasil, a gente tem um braço que chama ArcelonMittal Brasil. Ela é a líder do mercado de aço da construção civil no Brasil. E a gente está aí presente praticamente em todo o território nacional. A gente tem plantas industriais muito baseadas no sudeste e no centro-oeste. Mas nós temos uma ampla rede de distribuição de aço presente aí em todo o território nacional. São mais de 120 pontos de distribuição de aço. Cobre aí mais de 3 mil municípios. Então, bem rapidamente aí, um pouco do que é a ArcelonMittal aí. E o nosso propósito é desenvolver aço inteligente para um mundo melhor. Acho que esse que é o principal aí que a gente pode falar da empresa. Legal, legal, Gustavo. E conta para a gente, até uma curiosidade, uma empresa com toda essa estrutura, com todo esse alcance. Como é que vocês estão hoje estruturados? De forma geral, como é que é o organograma? Como é que é o funcionamento do dia a dia de uma empresa tão gigante como a ArcelonMittal? Legal. Realmente, é uma empresa aí de mais de 10 mil pessoas aqui no Brasil. A gente falando em termos mundiais, a gente tem um CEO, um headquarter lá em Londres. No Brasil, a gente tem uma área separada em aços longos e aços planos. A gente tem um CEO de aços longos, CEO de aços planos e uma área de shared service. A gente, mais ligado à indústria da construção civil, está ligado para a área de longos. A área de longos, então, tem um organograma com um CEO dedicado a toda a América Latina, no âmbito latã. E temos várias vice-presidências. Uma vice-presidência industrial, uma vice-presidência comercial e várias diretorias aí. Diretoria de estratégia do futuro. Agora, a gente criou a recém-diretoria do futuro, justamente nesse mindset da inovação, do qual o nosso Carazole aqui faz parte. Ele vai falar um pouco mais. Nós temos uma área de bioflorestas, uma área financeira, enfim, aí já é mais shared service. E aí, dentro da área comercial, do qual eu pertenço, tem toda uma diretoria comercial e vários times comerciais atuando, Brasil afora aí, de maneira bem macro, seria isso, André. Legal, legal, Gustavo. E você tocou aí no ponto da inovação. A gente sabe que a Celor jogou diversos prêmios relacionados à inovação. Foi classificada recentemente como a empresa mais inovadora do setor da construção civil. Ficou aí em segundo lugar no Open Innovation. E foi a primeira no setor da construção civil, já que o ranking é um ranking de várias indústrias. E aí, eu queria saber de vocês, como foi que surgiu essa estratégia de inovação da Celor? Como é que vocês vislumbraram essa necessidade de uma empresa tão consolidada iniciar uma estratégia de inovação? Bacana. Bom, André, primeiro, começar agradecendo pelo convite. Eu já assisti outros episódios. Eu sei o quanto é bacana essa iniciativa de vocês. Então, começar agradecendo e parabenizando também a Val por essa iniciativa que é tão legal aí. Bom, começando aí, vou respondendo a sua pergunta. A Celor, na verdade, é uma empresa que sempre investiu muito em inovação. A gente tem aí, não sei se o pessoal sabe, nós temos aí 12 centros de pesquisa espalhados pelo mundo. Um deles, inclusive, aqui no Brasil, que atende a Meca Latina. A gente tem centros nos Estados Unidos, na Europa, vários centros também. E a gente tem mais de 1.400 pesquisadores trabalhando full time com desenvolvimento de soluções em aço, pesquisa, desenvolvimento e inovação. Mas a gente não tinha, até então, uma estratégia muito orquestrada, estruturada, relacionada à inovação aberta. A gente era sempre muito forte em inovação fechada. Em 2018, nós decidimos, então, por iniciativa do nosso CEO e da nossa diretoria também, criar uma estratégia mais robusta relacionada à inovação aberta. E a trajetória, a conclusão de como nós resolvemos fazer a estratégia foi através da criação do Açolab, que é o primeiro laboratório de inovação aberta de uma indústria do setor de aço no mundo, não somente dentro do Grupo Açolab e tal, mas no mundo inteiro. E a partir da criação do Açolab, que tem o papel muito mais de orquestrar, facilitar e ajudar a fomentar essa inovação dentro da empresa, a gente começou a desenvolver uma série de iniciativas com o ecossistema, que envolve, é claro, as startups, que é um dos atores muito importantes do ecossistema de inovação, mas envolve também universidades, envolve centros de pesquisa, envolve estudantes, envolve realmente todo o ecossistema e que, a partir dessa estratégia, nos fortaleceu, é claro, com a participação de várias pessoas da empresa, e também clientes, fornecedores que se engajaram e que nos trouxeram até esse momento com esses prêmios, esse é o terceiro prêmio, na verdade, aliás, o quarto prêmio, na verdade, a gente já ganhou, no ano anterior, a gente foi top 2 também, nacional, ganhamos o prêmio do Estadão, a empresa mais inovadora aí também no Brasil, então, é claro que a gente não trabalha para ganhar prêmios, mas eles são uma consequência positiva e que chancelam esse trabalho sério, dedicado, de tantas pessoas que têm aí se envolvido com a inovação. Legal, muito bom. Rodrigo, a gente tem muito empresário assistindo a gente, que está à frente de grandes empresas também, e que devem estar se perguntando por onde começar, quais são os desafios que vocês enfrentaram durante essa jornada? E antes de responder, eu queria só que tu conceituasse essa questão que tu falou, de inovação aberta e inovação fechada, qual é a diferença entre as duas estratégias, para quem não conhece ainda esses termos mais voltados para esse ecossistema de inovação? Bacana, são dois conceitos super importantes, na verdade, e são conceitos que devem fazer parte do portfólio de inovação de uma empresa que trata a inovação como sendo um pilar estratégico, na sua estratégia de competitividade ali. A inovação fechada, ela está baseada, como o próprio nome já diz, nas quatro paredes ali da empresa. Então, ela pressupõe que ela tenha ali todo o know-how, a infraestrutura necessária para desenvolver inovações vencedoras e colocar essas inovações no mercado. Essa é uma estratégia muito tradicional, utilizada por grandes empresas, como eu falei, a Selamital já pratica há muitos anos essa inovação, de um ponto de vista muito sério e bem estruturado, e a partir dos anos, da década de 2000 ali, foi cunhado esse novo termo chamado inovação aberta, que na verdade o termo surgiu no início da década de 2000, mas ela já era praticada, né? E ela pressupõe, as bases da inovação aberta pressupõem que, assim como você tem pessoas muito bem capacitadas, né? E com ótimo perfil dentro da empresa, você tem muitas pessoas fora da empresa também, que são totalmente capazes, têm ideias boas, boas, têm uma capacidade de realização muito boa também. Então, por que não convidar essas pessoas de fora da empresa e as pessoas de dentro da empresa para se unirem e esses dois atores aí trabalharem juntos em prol dessa cocriação, dessa colaboração, desenvolvendo coisas que são fantásticas, que vão para o mercado, que vão atender a sociedade. Então, esses são os conceitos de inovação em aberto e fechado. São dois conceitos que convivem de forma harmônica, não são conceitos que competem, mas que são super importantes, você tem um mix ali que tem essas duas estratégias, né? Bom, e a sua outra pergunta, né? Por onde começar? Esse é um ponto super importante, porque tem muita... Há uma... Eu diria assim que, mais do que nunca, a gente tem visto como a inovação tem ficado na agenda, na pauta de prioridade das empresas. A gente vê o número de investimentos relacionados à inovação tem crescido exponencialmente todos os anos, não só no Brasil, fora do Brasil também, empresas de grande porte, empresas de médio e pequeno porte, todo mundo buscando cada vez mais ser inovador. E muitas dessas empresas não sabem exatamente como começar esse caminho, né? É uma pergunta constante. Exato. E eu vejo assim... E é grande, principalmente empresas tradicionais como a nossa, né, Ladrinho? Exatamente. E exatamente nessa linha, a sugestão que eu dou é, ao invés de trabalhar projetos, né? Porque muitas vezes a primeira iniciativa é vamos fazer bons projetos e tudo. Mas você precisa de uma base sustentável para que esses projetos floresçam. Porque por mais que sejam boas as oportunidades, se você não fomentar ali uma base para isso, não vai acontecer. Então, o primeiro passo realmente é trabalhar o mindset. É trabalhar o mindset das pessoas. E eu não estou falando somente das pessoas de alto nível, do borde da empresa, não. Estou falando de todos os níveis. Trabalhar o mindset para que as pessoas estejam cada vez mais abertas ao novo. Por mais que empresas grandes, né? Empresas grandes e empresas bem-sucedidas, né? Às vezes é difícil abrir mão da sua trajetória de sucesso. Mas quando se fala em inovação, você está falando justamente de testar coisas novas, coisas que inclusive não vão dar certo, muitas dessas coisas, mas nem por isso devem ser encaradas como fracasso. Devem ser encaradas como aprendizados e erros que são necessários numa trajetória que está sendo construída e que vai ter um final muito feliz, promissor, né? Com a empresa se tornando mais competitiva e tendo um crescimento sustentável, né? Essa eu acho que é a grande visão. Então, assim, trabalhe o mindset das pessoas. Traga esse mindset de fora para dentro, absorva novas ideias. A nova percepção do erro, né? Esse é o caminho, esse é o caminho. Eliminar os glóbulos brancos, né? Exatamente. Exatamente. Legal, legal. E, assim, para quem está assistindo a gente, tem até uma palestra, eu vou colocar o link disponível para vocês, do professor Marcelo Nakagawa. O professor Marcelo participou de um evento da gente, ele é professor do INSPE, e o Rodrigo falando, tem muita coisa do que ele falou que eu achei bem interessante, que causa com o que o professor fala. que ele fala muito dessa questão que nos anos 80 a gente teve o processo da qualidade. Muitas empresas entrando nessa onda de qualidade total, né? E a gente está percebendo que a inovação, ela não é mais um diferencial. Ela está passando a ser uma atividade core da empresa, um fator de sobrevivência. Então, existem muitas metodologias interessantes, né? Metodologias de inovação. Assim como você tem processo de qualidade, você passa a ter processos de inovação. É muito importante para quem está assistindo a gente começar a se atentar para isso daí. Inovação não é mais um diferencial. A inovação tem que fazer parte do core e vai ser fator de sobrevivência das empresas. E aí, jogo a pergunta para vocês dois, né? Tem muitos profissionais assistindo a gente que querem começar a se capacitar para esse novo mercado. Vocês, quando vão contratar, vocês na posição de liderança de uma grande empresa, de uma empresa que é referência em inovação, né? Tanto o Gustavo como o Rodrigo. Quando vocês vão contratar os profissionais, quais são as experiências, quais são as habilidades que vocês estão mais buscando nos profissionais e quais são os que vocês acham que são fundamentais para que o profissional consiga transitar, consiga ir navegar nesse novo horizonte, nesse novo oceano, que é esse oceano da inovação, desse nosso mundo tão rápido e tão dinâmico. Então, fica à vontade para responder. Ótima pergunta, André. Eu vejo assim, o Rodrigo falou um ponto muito importante, a questão do mindset, né? Eu vejo assim, que existe hoje esse conflito de gerações e é muito... E quando a gente fala... Acho que foi muito feliz na pergunta de inovação aberta, inovação fechada, do conceituar a inovação, porque muita gente pensa em inovação naquele jeito mais disruptivo, né? Criativo, né? E inovação, aí a gente fala, pô, empresa tradicional também inova, né? Primeira coisa que vem na nossa cabeça. Realmente, eu acho que, eu acredito que é até mais fácil inovar numa empresa mais tradicional como a nossa do que em outras mais modernas. Então, eu vejo assim, que é importante ter esse conceito, mas direto à sua pergunta, assim, o que a gente busca hoje quando a gente está contratando? É justamente alguns comportamentos chaves que a gente tem tentado transformar a cultura da empresa, que é essa humildade de você saber que você tem que desaprender, que você tem que reaprender, que você tem que aprender. Essa colaboração, esse mundo colaborativo, o arsenal ambiental tem como característica esse mindset colaborativo. A gente, a nossa rede de distribuição é um exemplo disso. São empresários que eram das cidades e hoje a gente tem uma rede em mais de 150 pontos em 3 mil municípios, como eu falei. Tem esse mindset de empoderamento, de, enfim, foco do cliente, muito importante também, o Rodrigo falou, porque é muito isso de fora para dentro. A gente sabe que a gente não sabe tudo, a gente sabe da nossa força, a gente tem muita coisa para contribuir, mas de ter essa cabeça aberta, principalmente esse mindset mais humilde, mais dessa questão da colaboração, da empatia, da humildade, do foco do cliente, para que a gente possa crescer junto e aprender junto essas gerações. Acho que tem muito a contribuir. Ou seja, é o foco no human skills. É claro que tem posições específicas que você busca ali, o hard skills, mas de uma forma geral, é o que o Caneão falou. Você olha muito mais a pessoa, o que a gente chama soft skills ou human skills, que são esses comportamentos. Eu acrescentaria também a questão da diversidade. Super importante, principalmente quando se trata de inovação. Não há como construir boas ideias, bons projetos, boas inovações, se você não tiver a diversidade. E é algo que a gente pratica muito. Pratica muito. É claro que é mais trabalhoso você trabalhar, porque você tem um contexto de diversidade, porque você vai ter diferentes pontos de vista. Mais questionamento. Você precisa considerar, mas a gente já testou, a gente já fez alguns experimentos, por exemplo, na área de inovação, e a riqueza da diversidade, ela é imensa. E a gente hoje tem uma equipe muito diversa. E quando eu falo diversidade, eu falo diversidade mesmo, em todos os aspectos. não só no aspecto de sexos diferentes, questões de religiões diferentes, política também é diferente, pessoas que realmente pensam com mindsets e cabeças muito diferentes, mas que, acima de tudo, têm respeito e que estão unidas pelo mesmo propósito. Acho que esse é o ponto principal. E muita abertura também, né? Com muita abertura de poder participar, falar o que pensa, são pontos importantes. Porque eu vejo isso, sabe, André? Eu, assim, o Rodrigo lembrou bem dessa questão da diversidade, que é... A cultura judaica fala muito disso, né? No atrito que a gente cresce. A física fala, né? Tirar da inércia, né? O atrito que faz a gente sair da inércia. Então, foi muito feliz isso. Eu acho que é importante esse dissenso, que a gente não vai ter sempre consenso, para que a gente cresça como empresa. Legal, legal, pessoal. Uma aula aí de seleção e de habilidades. Legal. Obrigado por essas visões que vocês estão passando para a gente, né? E a gente, para quem não sabe, a gente foi o primeiro investimento de um fundo que foi criado pela AcelorMittal, voltado para investir em empresas com grande capacidade de crescimento. E eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso, né? Como é que... Por que a Acelor optou por essa estratégia dessa criação do fundo? Qual é o objetivo desse fundo? Como é que vocês estão... Qual é a tese de investimento dele? O que vocês estão buscando com a criação desse fundo de investimento da AcelorMittal? Bacana. Eu costumo falar assim, o fundo é, na verdade, a cereja do bolo da nossa estratégia, né? Essa estratégia que eu comecei falando, que foi criada aí há três anos atrás, a inovação aberta, né? Mais fortemente. O fundo é um refinamento dessa estratégia. Então, a gente trilhou aí três anos conhecendo o ecossistema, se posicionando no ecossistema, entendendo como funciona o ecossistema, o mindset das startups. E agora a gente está num momento muito preparado, onde a gente já conhece o ecossistema, o ecossistema já nos conhece, então a gente entendeu que esse era o momento de lançar esse fundo. E esse fundo é um passo adicional nesse relacionamento com as startups. Até então, o nosso relacionamento, ele se dava muito através de POCs, de MVPs, até de compartilhamento de propriedade intelectual, patentes, mas agora a gente dá um passo além, onde a gente tem um olhar também do ponto de vista de investimentos estratégicos. Investimentos que tem, diferente de um fundo de Venture Capital, nós estamos falando aqui de um fundo de Corporate Venture Capital, ele tem um olhar muito mais estratégico até do que financeiro. É claro que esses dois olhares, eles têm que estar juntos. Tem que coexistir, né? Mas a gente tem um olhar muito estratégico de entender como que essa startup, junto com a ArcelorMittal, podem ser maiores. Tanto a startup no conceito de Smart Money, né? De que a gente tenha capacidade de ajudar a startup a se desenvolver, naquilo que a gente tem em sinergia, e ao mesmo tempo, como a solução trazida pela startup pode também ajudar a ArcelorMittal na diversificação, por exemplo, do seu portfólio, de oferta de produtos, soluções aos nossos clientes, né? No fortalecimento das nossas estratégias também, e acima de tudo, no alinhamento da visão de futuro, que é extremamente importante, né? Então, nós estamos buscando parceiros, né? E aí, a Val, ela se alinhou totalmente a isso que eu falei, né? Porque compartilhamos de um mesmo propósito, de um mesmo desejo, e de uma mesma visão de futuro de tornar a construção civil mais produtiva, né? Trazer o conceito da industrialização para a construção civil, um setor que tem tantas oportunidades relacionadas a isso, né? Então, isso nos uniu, e é esse tipo de investimento que a gente está buscando. Onde a gente tem compartilhamento de propósito, e que a gente enxergue, juntos, poderemos ser maiores do que individualmente cada um deles. Legal. Como é que está hoje o funil de captação de novas startups de vocês, né? Quantas? Vocês têm um número máximo de captação? Como é que está? Conta para a gente como é que está esse processo de seleção, né? E de triagem das startups até chegar no final, que seria o investimento. Então, nós, desde que anunciamos o fundo, em maio desse ano, nosso CEO, o Jefferson de Paula, anunciou o fundo. A gente criou lá dentro da página do Assolab, uma landing page para capturar possíveis interessados, startups parceiras, né? Já tivemos mais de 600 cadastros de startups que se inscreveram. A gente está agora fazendo um filtro dessas inscrições iniciais. já temos mais de 100 startups que passaram por esse filtro inicial. Então, a gente já tem, né? Além da aval que já anunciamos em agosto, temos uma segunda já, em breve vai ser anunciada, na área de energia. Então, a gente espera, assim, de realmente ter aí, ao longo dos próximos quatro anos, entre 10 e 15 investimentos na composição desse primeiro fundo, que a gente espera que seja o primeiro de muitos outros, ainda que vão ser lançados também. e que tem esse perfil, né? No caso, especificamente, desse primeiro fundo, ele tem algumas áreas de interesse, né? Uma delas é a construção civil, sem dúvida nenhuma, das áreas super relevantes e que a gente acredita muito. Mas tem outras também, por exemplo, a área de experiência do cliente, canais de venda, parte logística, super importante, novos produtos, novas soluções, inclusive produtos alternativos ao aço, porque, é claro, também, a gente tem que acompanhar as disrupções que estão acontecendo, né? A gente tem que estar sempre de olho e esse é um dos motivos, inclusive, porque esse fundo foi criado também. Produtividade nos nossos locais. Produtividade, redução de custo, matérias-primas e a parte ambiental também, super importante, né? Relacionado principalmente à neutralidade de carbono. São áreas que o fundo está aí já de olho e já trabalhando para, em breve, anunciar mais empresas investidas aí. Legal, pessoal. E até para ajudar no ecossistema, né? Para quem está assistindo a gente, é muito legal a gente reforçar o conceito do investimento do fundo da CELO, que é muito voltado para o smart money, né? Onde você, além do aporte financeiro, você tem uma diretriz, essa questão do propósito conjunto, que visa auxiliar o crescimento da empresa investida, né? E eu queria que vocês colocassem aqui alguns pontos que vocês estão vendo, assim, eu já estou passando por isso, mas eu queria que você deixasse claro para todo mundo, né? O que as startups, o que as scale-ups que vão passar pelo processo de vocês vão ter aí de possíveis ganhos, né? De possíveis sinergias, de aprendizados de uma empresa já tão madura como a CELO-MITAL. Bom, bacana. Bom, primeiro aqui a gente tem uma rede, né? De executivos da CELO-MITAL, né? O Canaan é um desses executivos, inclusive. A gente tem uma rede de executivos de várias áreas diferentes e conforme cada uma dessas investidas... De acordo com a dor, você vai... Exatamente. A gente vai, né? Esses executivos vão apoiar essas startups para fazer com que elas se desenvolvam, né? Elas possam ali... De repente, ela tem alguma dificuldade em uma área específica, né? Então, a gente vai fazer esse apoio, a gente já tem essa rede montada internamente. Então, esse é um ponto super relevante. Questões, por exemplo, relacionadas a mercado, sinergias de mercado, né? O caso da Val, por exemplo, dos clientes da Val Tecnologia são os mesmos clientes da área de construção da CELO-MITAL. Então, há uma sinergia muito grande, uma possibilidade de alavancagem muito grande, por exemplo, de uma startup da área de construção quando ela se une à CELO-MITAL. Mas eu diria assim, além de tudo isso, eu destacaria um ponto muito importante que, às vezes, é até um receio de uma startup de se unir a uma grande corporação, como o caso da CELO-MITAL, que é o respeito e a premissa básica desses investimentos de que? Preservar o DNA da startup. Ou seja, não está sendo feita aqui a incorporação da startup para uma área da CELO-MITAL. Não é isso. A startup se mantém ativa no seu dia a dia, nas suas estratégias ali que estão sendo executadas, mas agora ela conta com um grande alinhado, um grande parceiro que é a CELO-MITAL para alavancar essas estratégias e fazer essa geração de valor ser exponenciada em relação a essa startup atuando sozinha no mercado. Então, a ideia é acelerar esse processo de crescimento e esse apoio vai vir, então, não só através do dinheiro, como você colocou, mas através do nosso know-how, nossa expertise, nossa força de vendas, toda essa estrutura da CELO-MITAL que é muito grande, não só nacional, mas até internacional e que pode apoiar muito, sim, essas startups, que não são startups só do segmento de aço, acho que é importante falar isso, às vezes uma startup que está nos assistindo pode pensar, mas eu não atuo no setor do aço, não, como eu falei aqui, uma startup na área, por exemplo, de experiência do cliente, nós temos aí uma área de varejo, a primeira empresa do segmento de aço a ter um comércio online no Brasil foi a CELO-MITAL, então soluções relacionadas a isso também nos interessam, só para dar um exemplo dentro de várias outras, quem quiser saber mais detalhes, do nosso site também, o Acolaban, o site do Açolab, que é o Laboratório de Inovação da CELO-MITAL, tem lá a tese e as características também, pode acessar lá que vai ver os detalhes. Legal, pessoal, e tem grande parte aqui do nosso público formado por empresários de médias e pequenas empresas e que devem estar se perguntando, poxa, mas qual o primeiro passo para eu me conectar com as startups, como acertar nesse contato com as startups, ao invés de eu contratar uma empresa consolidada, eu vou contratar uma startup, devem ter alguns cuidados, devem ter alguns pontos importantes que eu devo considerar. Vocês, vocês hoje estão na, assim, digamos assim, na crista da onda em relação à inovação, vocês montaram esse fundo, têm essa capacidade de estar investindo nas startups, mas pela experiência de vocês, pelo ecossistema que vocês estão acompanhando, para essas empresas médias e pequenas que querem começar esse contato com as startups, o que vocês aconselhariam? Quais seriam os primeiros caminhos? Quais seriam os cuidados para ser assertivos nessa contratação e nesse processo de inovação? Então, pode ir, pode ir. É, tem que ter uma... Bom, pergunta é fácil, eu deixo para você. É, não é bobo não. Assim, acho que a primeira coisa é ter um alinhamento com a estratégia, sabe, André? A inovação não pode ser algo avulso dentro da empresa. Tem que ter um alinhamento com a estratégia e uma visão, assim, aonde quero chegar. Porque se você for simplesmente fazendo iniciativas... Porque está todo mundo fazendo... Exato, a inovação é muito sedutora. Você vai gastar rios de dinheiro, às vezes até seduzido por um nome da moda, inteligência artificial, um blockchain, e aquilo ali pode não trazer nenhum resultado para o seu contexto ali. Então, não é porque está na moda e todo mundo está fazendo que pode fazer sentido para o seu contexto. Então, tem que ter um alinhamento da estratégia em relação às dores e as oportunidades do seu negócio. essas duas coisas têm que estar plugadas uma na outra porque aí você consegue trabalhar a inovação de forma mais eficiente. Segundo, buscar parcerias. Essas parcerias são diversas. Podem ser parcerias com hubs, com aceleradoras, tem muita gente séria no mercado trabalhando fortemente com isso. Esses hubs têm uma capacidade de conexão muito grande com startups. a gente tem, por exemplo, na área da construção vários hubs que têm startups de alto nível. A própria Agilin passou, a Val passou para o processo de aceleração e sabe como isso é importante. Então, assim, para quem está começando, para quem ainda não conhece o ecossistema, essas parcerias, essas uniões, dentro de uma estratégia traçada, bem definida, elas ajudam a encurtar caminho e evitar desperdício de recurso que não vai dar resultado nenhum porque no final do dia a inovação tem que dar resultado. Ela tem que pagar a conta. A inovação por inovação ela não se sustenta. Então, ela precisa estar vinculada a um resultado concreto e com essas alternativas você consegue trazer esse resultado de forma mais palpável e até de forma mais rápida também. Legal. E a gente aqui, André, está em uma sala que eu estou até lendo ali. 5% é planejamento, 95% é fazejamento. Então, pessoal, o que eu recomendo é façam, não tenham medo porque realmente a inovação às vezes ela te dá medo, vou planejar demais, será que eu vou ou não. Faça uma R em pequeno como o Rodrigo falou, a inovação tem que dar resultado, mas ficar esperando ela dar resultado, ela não vai dar resultado sozinha. Então, tem que fazer, faça, faça, faça. excelente, excelente, pessoal. Então, infelizmente, a gente está chegando aqui no final do nosso segundo AvalCast. Eu queria agradecer Rodrigo, Gustavo, pela disponibilidade depois de um dia intenso de atividades a gente está aqui gravando, tendo esse momento e queria que vocês fizessem as considerações finais para quem está assistindo a gente, deixar a mensagem final para vocês, para todo mundo que está nos assistindo. Bom, primeiro, André, eu queria agradecer novamente pelo convite para mim, esses dois dias aqui está sendo um aprendizado bastante depois da gente passar por um bastante tempo conversando para a gente chegar. A gente está muito feliz de concluir esse primeiro investimento desse primeiro Smart Money. Eu já aprendi um monte de palavra nova nesses seis meses aqui com a Aval. Então, para nós, é uma satisfação muito grande estar com vocês. Então, eu queria agradecer, acho que a gente vai, agora que começa, que é o trabalho, agora que começa a inovação dar resultado, mas é assim, está sendo bastante gratificante. Eu queria deixar um recado aí para quem nos está ouvindo, é isso. Pessoal, façam, porque vale a pena realmente para nós, a Celar Mittal, e eu acho que para a Aval também, está sendo um aprendizado conjunto muito grande. onde eu reforço esse lado colaborativo, essa questão da inovação aberta. Acho que a gente tem muito, a gente não sabe tudo, o maior que a gente seja, a gente tem sempre muito a aprender uns com os outros. Valeu. Bacana. Bom, também quero agradecer ao convite aí do André, do time todo da Aval, parabenizar pelo trabalho que vocês estão fazendo, né? E, bom, convidar aí as construtoras que estão nos assistindo para testar o software, a plataforma da Aval, o Agilin, que é, sem dúvida nenhuma, depois de tantas pesquisas, de tantas entrevistas, nós fizemos uma plataforma de extrema competência e sucesso, né? Para ajudar... Alto nível. Alto nível, para ajudar a aumentar a produtividade das obras, melhorar o planejamento. E falar que inovação dá resultado, pessoal. Não tenho dúvida nenhuma. Inovação feita de forma séria, né? Com, aí, alinhado à estratégia, como a gente falou, dá resultado. É claro que é um processo de mudança, né? Inovação não é estalar o dedo, não é colocar dinheiro que ela vai acontecer do dia para a noite. Não. É um processo de mudança, mexe com as pessoas, às vezes mexe até ali um pouco o orgulho das pessoas de ter que mudar algo que deu certo 30 anos e agora vai, né? Surgiu uma forma nova de fazer, que pode ser muito melhor, né? Por que eu não pensei nisso antes? E ainda mais se isso veio de fora, né? Se alguém de fora me ajudou, né? E eu cheguei àquela conclusão, mas dá resultado, esse é o caminho. Eu acredito que não há outra alternativa que não seja inovação se a gente quer realmente continuar relevante, né? A gente sabe que nesse mundo vulca, bane, qualquer que seja a nomenclatura que a gente queira usar, o certo é que a mudança vai acontecer e ela vai acontecer cada vez mais rápido. Então, que sejamos os protagonistas dessa mudança e não que fiquemos esperando essa mudança acontecer e muitas vezes acabar, né? Com a nossa empresa ali que tem uma trajetória de muito sucesso, né? Então, esse é o que eu gostaria e agradeço novamente pelo convite aí. Obrigado. Obrigado. Eu que agradeço, pessoal, pela presença de vocês, pela disponibilidade, por esse prazer que vocês demonstram, a gente está falando sobre inovação, está ajudando as pessoas que estão nos assistindo a trilharem também esses caminhos de inovação e agradeço a todo mundo que está assistindo a gente. Sigam a gente nas redes sociais, a gente vai estar sempre trazendo nossa meta, é estar fazendo pelo menos uma vez no mês um evento como esse para fomentar inovação, empreendedorismo, excelência em gestão no nosso setor, na nossa indústria. Pessoal, muito obrigado, agradeço o Rodrigo, o Gustavo e a todo mundo que ficou acompanhando a gente e até o próximo evento. Um grande abraço.